Música 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 O que é isso? nama a chanma da, nama a chine pretty pori chai Ame ni jai ni jekhi kereche, Shikhi Chimon Rakin to shangshai Chote beiila temka baro hoi si, aame onmo mairi ghar Chote beiila faladae silho raas ta hai, tini ba esilen raas ta qure De akhar sa teheki, Tu umma bea ta naani silho amai bruke Chote din naani thio thak ton na ose toho à je kak pena matir gorte Ami, as kak pena matir gorte yeh A je kak pena matir gorte O que é isso? eu já decidi que em seguiu uma coisa que você não quer dizer Juba sua mãe, ela não quer dizer que você quer iria Eu sempre estarei, não me perdi dizer Eu deixei de fazer a comida e não Eu deixei minha filha Eu deixei minha filha Eu deixei minha filha Eu apostei minha filha Eu deixei minha filha Eu não tenho que nos derrubar Eu deixei minha filha Tô nem gostou pra matar